Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês um pensamento sobre a maior incoerência que eu vejo nos ensinos sobre relacionamento e sobre casamento dentro das igrejas. E eu tenho observado que a pior, a maior incoerência é essa, é uma quantidade de pastores e de líderes que ensinam que você não pode divorciar, que você não pode, depois que você casa, se separar, mas não ensinam a questão da prevenção. Eles são ótimos para falar, olha, agora que você casou, você tem que ficar com essa pessoa até morrer. Mas eles são péssimos para te orientar no momento que você está escolhendo a pessoa, no momento em que você está conhecendo uma pessoa. Vamos dizer assim, os solteiros, hoje em dia no Brasil, cristãos, tem que prestar muita atenção nos conselhos que recebem. Por quê? Porque muitas vezes você vai ouvir de pastores, líderes, pessoas que não têm um bom casamento, não viveram uma boa escolha, você vai ouvir o conselho dessas pessoas, que é sempre tipo, você está escolhendo demais, não seja tão exigente, não demore tanto, namore rápido, case rápido, só que as mesmas pessoas que vão te dizer, não escolha demais, não seja tão exigente, está namorando muito tempo, escolhe rápido e namore rápido e case rápido, essas mesmas pessoas, vão ser as mesmas pessoas que depois que você se casa, vão te dizer, ai de você se você separar, ai de você se você divorciar, vão te dizer que você vai para o inferno e etc e etc. Ou seja, as mesmas pessoas que te empurram para um casamento rápido, que querem que você não escolha direito, que você escolha qualquer um, baseado no arrepio, na espinha que você sentir, são as mesmas pessoas que depois te oprimem, caso você entre numa crise conjugal e apenas dizem para vocês, vai ter que aguentar, vai ter que suportar, vai ter que ficar, entendeu? E eu tenho batido nessa tecla e falado com as pessoas o seguinte, gente, olha só, não adianta a gente falar a verdade de que Deus odeia o divórcio, é uma verdade bíblica, também não adianta a gente falar para as pessoas que o casamento é um juramento no altar e uma aliança que não pode ser quebrada, se a gente não falar de antes para a pessoa, se a gente não explicar para as pessoas da importância da escolha antes de você se casar, porque é uma incoerência, ao mesmo tempo que as pessoas querem pregar casamento é até morrer, ninguém quer pregar sobre a seriedade da escolha, né? As pessoas, elas ficam espiritualizando demais, mistificando demais a escolha, sabe? Colocando a responsabilidade toda em Deus, olha, Deus o Senhor me ajuda a escolher e ela se senta de responsabilidade, as pessoas se sentam da responsabilidade. As pessoas não querem assumir a sua parcela de escolha, ainda que a gente ore, eu oro, né? Senhor, escolhe o melhor que o Senhor tem para mim, eu sei que o Senhor, ele é coerente, Deus, ele é muito coerente, né? Então, sempre o melhor de Deus vem com sinais naturais, físicos, realistas, racionais, né? Vamos dar um exemplo, um homem que não tem família e sonha em ter uma família grande, é natural que Deus não vai dar para ele uma mulher que também não tem família, natural que Deus vai dar a ele uma mulher que não quer família, Deus vai dar a ele uma mulher que quer justamente aquilo que ele tanto precisa, que quer ter uma família grande ou que tenha uma família grande, entendeu? Ou, vamos dar um exemplo, uma mulher que é órfã de pai e mãe, tá? E ela sonha em ter uma família grande, também, Deus não vai dar para ela um cara que também é órfão e os dois, ah, pode ser que Deus dê, pode, claro, mas geralmente combina com a personalidade de Deus dar alguém que vem com características que a gente precisa e que completam a gente. Então, são coisas racionais, entendeu? Vamos dar um exemplo, né? Na personalidade da Sara aqui. Eu sou uma mulher bastante extravagante, volta e meia eu boto alguma coisinha no cabelo para chamar a atenção de vocês e isso faz parte da minha personalidade, né? Eu nasci numa família de artistas, fui criada com a minha mãe desde que eu era criança, acordando, cobrindo o braço de pulseiras, brincos, todo tipo de produção. É o estilo da minha família, a gente é assim, é uma cultura. Aí, imagina que, de repente, vem um homem para mim, como já apareceram alguns, dizendo, olha, eis que Deus me revelou que você é a minha bênção. Aí, eu vou olhar o cara, naturalmente falando, não tem absolutamente nada do que eu preciso, nem compatibilidade, nem nada, entendeu? E, às vezes, a gente começa até a ficar amigo, às vezes é um cara até que me interessa, me atrai, mas na medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo. Vamos dar um exemplo na minha vida. Por exemplo, um homem que chega e fala, ah, para que essa produção? Para que essa roupa toda colorida? Para que isso tudo? Então, eu já vejo que, naturalmente falando, aquele homem não combina comigo. Não combina. Não tem nada a ver. Ele vai tentar modificar o meu jeito de ser. Ele não aceita o meu jeito de ser extravagante. E isso não combina com a personalidade do nosso Pai Celestial, com um Deus. E isso não combina com a opinião de Deus. Deus, ele é bom. Ele sempre dá alguém que combine com a gente, né? Mas, o que eu vejo hoje em dia, no meio das pessoas solteiras, cristãs, que falta muito desse ensino. Eu vejo um ensino que as pessoas estão dando aí, os pastores, líderes, não a maioria, tá? Mas muitos. Eu acredito que, se Deus quiser, gente, a maioria ainda tem prudência, mas, infelizmente, uma parcela grande de pessoas está orientando assim, olha, você sentiu que é de Deus, você casa. E não pede para a pessoa verificar a terra antes de possuir a terra. Sabe? Não pede para a pessoa fazer, como na Bíblia mostra, os espias foram olhar a terra prometida. Não saíram entrando na terra prometida sem olhar. A gente não pode tomar posse, assim, de uma promessa, uma possível promessa, sem verificar. Nem a terra prometida, que foi anunciada por tanto tempo, Deus mandou o povo sair entrando de qualquer jeito, tomando posse de qualquer jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, há uma incoerência enorme. Eu quero alertar você, que é solteiro, que é solteira, por favor, tome cuidado. A mesma pessoa que vai dizer para você, casa logo, está escolhendo muito, anda logo, não demora não, casa logo. Não precisa ficar conhecendo muito não. Essa mesma pessoa vai ser a pessoa que depois, quando você estiver em plena crise conjugal, sofrendo horrores, num casamento totalmente incompatível, vai ser essa pessoa também que vai jogar em cima de você um jugo bem pesado, um peso bem grande, vai dizer para você, você está condenado a viver com essa pessoa até morrer. Então, vamos lá. Está condenado a viver até morrer? É. A Bíblia diz que se você fez uma escolha, você tem que assumir aquela escolha até morrer. Mas, então, por que a gente não está trabalhando com a prevenção? Não é verdade? Você vê que eu, tia Sara, estou sempre falando de prevenção. Sempre. Então, meu discurso tem sido coerente. Toda vez que eu falo, gente, divórcio não é de Deus. Gente, divórcio não, gente. Divórcio é quebra de aliança. Não largue o seu cônjuge. Continue lúte pelo seu casamento. A não ser, lógico, em casos extremos, onde a pessoa corre risco de vida. São coisas mais graves. Mas, fora isso, lute. Lute para restaurar. Eu sempre estou falando isso. E por quê? Porque o meu discurso é coerente com prevenção. Não casa sem conhecer. Não sai casando com uma pessoa que você não sabe quem é. Não comece com beijo. Não namore com beijo. Não namore com fogo. Com agarração. Namore na amizade. Conheça, discuta. Discuta bastante. Bata de boca com a pessoa. Vai discutir. Para você ver se a pessoa se irrita. Você se irrita. Se vocês são parecidos. Se vocês se aguentam. Se as qualidades são compatíveis. Se os defeitos são suportáveis. Então, isso é o que eu tenho visto. A maior incoerência no meio das igrejas. As mesmas pessoas que empurram a gente para um casamento acelerado. Para, de qualquer jeito, casar. São as mesmas pessoas que vêm depois tirar onda, entendeu? De bíblia na nossa cara. E esfregar o princípio que você não pode divorciar. Então, eu quero mais coerência, por favor. Não tem aquela hashtag mais amor, por favor? Eu quero mais coerência, por favor, gente. Por favor, pastores, líderes. Vamos ser mais coerentes. Vamos ter mais zelo com os solteiros. Sabe? Parem de romantizar. Comecem a falar a verdade na cara. Namorado e namorada. Namorando há dois anos. Ah, já se conhece. Beijando na boca há dois anos? Desculpa. Ninguém conhece ninguém há dois anos beijando na boca. Você só vai conhecer quando você para de beijar. Porque aí você vai discutir. E é por causa disso, queridos. Tantas pessoas que namoraram há dois anos beijando na boca. Até fazendo sexo. Num fogo absurdo. E casam. E aí criaram aquela camiseta escrita assim, ó. Um marido e a mulher escrito assim, ó. Game over. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas chegou a essa conclusão. Ah, namorei um fogo, uma paixão. Mas quando casou, o game over. O jogo acabou. O prazer acabou. A alegria acabou. A diversão acabou. E por quê? Porque quando casa, inevitavelmente, o dia a dia traz, forçadamente, a queda das máscaras. E você vai experimentar, vai descobrir quem a outra pessoa realmente é. Não é melhor você descobrir isso no namoro e você não gastar o dinheiro todo do casamento? Você não gastar toda a sua energia, toda a sua expectativa, todo o sonho, toda a sua reputação. Não queimar seu filme e depois passar por uma situação que é uma derrota, que é o divórcio. Uma vergonha, uma quebra de aliança. Então, igreja, vamos, irmãos, vamos nos esforçar em ser coerente no ensino. Que tal, igreja, todos nós, independente da placa denominacional, nos focarmos em trabalharmos com prevenção. Vamos ensinar para os solteiros. É melhor você namorar dois anos, passando vontade, comendo ali como se fosse de loco limão. E depois você casar e passar 40 anos comendo bolo de chocolate com sorvete, tendo prazer. Mas as pessoas estão focadas em namorar dois anos, tendo prazer, comendo bolo de chocolate com sorvete. Para casar e passar 40 anos comendo de loco limão. Então, sejam inteligentes. Vamos nos focar na prevenção. Amém? E vamos ser coerentes. Coerentes. Já que a gente vai falar, olha, não pode divorciar. Olha, você não pode. Casamento é até a morte. Vamos falar isso antes para as pessoas. Vamos dizer assim, ó, você está conhecendo mesmo? Porque beijando na boca você não conhece o caráter. O beijo maquia o discernimento, maquia o caráter da outra pessoa. Ah, não, Sara, mas eu creio que Deus fala. Deus fala, mas a carne berra. Se você não silenciar a sua carne, ela não deixa você ouvir a voz de Deus. Ainda que Deus esteja falando. Ele não diz, eu que eis que estou à porta e arrombo. Não tem esse versículo na Bíblia. Na Bíblia está, eis que estou na porta e bato. Estou à porta e bato. Deus, ele não vai arrombar a sua porta, do seu ouvido, da sua alma, do seu coração. Você precisa querer ouvir. Ele diz, buscar-me eis e me encontrarei. Quando você me buscar de todo o seu coração. Ou seja, você tem que querer, meu bem. Ah, Deus fala, Deus fala, mas sua carne está berrando. Você não silencia a sua carne. Beijo. Beijo faz a carne berrar. Beijo dá vontade de fazer sexo. Beijo desperta os desejos. Já é comprovado. Então não faça isso. Vamos orientar os solteiros a namorarem em santidade. Alguns não precisam ficar até o casamento sem beijar na boca. Não. Alguns conseguem. Principalmente os virgens, as mulheres virgens, os homens virgens. Mas não pode começar pelo beijo. Você tem que ter aí pelo menos um ano sem beijo na boca. Isso não é doutrina, tá, gente? Isso é sugestão. No meu livro, Defraudação Emocional, eu dou algumas sugestões de tempo de namoro, de consagração. Não é doutrina. Você não é obrigado. Beijo na boca não é pecado. O problema é o que o beijo na boca vai levar você a fazer. Que pode sim te levar a pecar. Então vamos ser coerentes. A mesma boca que fala, o divórcio é pecado, o divórcio é quebra de aliança, tem que ser. A mesma boca que fala, veja lá com quem você está casando, namore-se em beijo para vocês brigarem, discutirem e descobrirem o caráter um do outro, antes de se envolverem, antes de subirem no altar cheio de paixão, porque depois, quando as diferenças e as incompatibilidades vêm, a paixão some pela janela e aí ninguém quer olhar um para a cara do outro. E quem vai ter que segurar essa barra é o pastor, é a pastora, é a família, às vezes até os filhos, o terapeuta de família. Então, gente, vamos mudar isso. Vamos trabalhar e investir na prevenção. E eliminar do nosso meio, igreja, essa incoerência de ensino que tem se alastrado. Amém? Quando você ouvir alguém dizendo para você, casa logo, você pega essa pessoa e você repreenda essa pessoa com amor, mas repreenda dizendo o seguinte, olha, você vai garantir que o meu casamento vai dar certo? Porque se não der certo, você vai assumir a responsabilidade se eu tiver que me divorciar? E aí você vai ver a reação dessa pessoa. Que a pessoa pula fora na hora que você falar isso. Não, eu não. Então, você está me dizendo para eu casar? Então, você vai ser responsável no mundo espiritual. Você está me dizendo para eu casar de qualquer jeito? Você vai ser responsável no mundo espiritual. Bota essa responsabilidade na pessoa. Se eu me divorciar, você vai ser responsável. Porque foi você que disse para mim, casa logo, casa de qualquer jeito. Você está entendendo? Então, não faça isso. Eu não faço isso. Todas as pessoas que eu acompanhei, que eu tive oportunidade de aconselhar, todos, eu sempre tenho o mesmo discurso. Conheça bem antes de casar. Dê tempo ao tempo. Namore-se em beijo por pelo menos um ano. Não case rápido. Deixe brigas acontecerem, debates, discussões saudáveis. Deixe. Você precisa ver a outra pessoa, o outro nervoso, nervosa. Você precisa ver. Porque é com essa pessoa que você vai casar. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.